A CIDADE NO BRASIL 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 A one-on-one A one-on-one A one-on-one A one-on-one A one-on-one The representative from California has the floor Seek out to the president, yes, man Bounce away is your punishment Over ICI for towers Who criticize your government Bang bang goes to broken glass and Kill out the facts that don't agree Trails for fire, setting fire Is that a way that I'm meant for a man? Just cause Just cause Because we're all lost, yeah A one-on-one 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 Vai atrás deles ali, ó. Vai lá de cima, viu? Vai lá de cima, com um monte de luz, ó. Vai lá de cima, vem lá de cima. Quando eu vejo a luz da luz, ó. Eu me lembro, como é que é que é tão brilhante. É muito mais brilhante do que a luz da luz. Amém. 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 Seja bem-vinda, a gente está com uma promoção, um palco de seus pais, um palco de carca. Mas, calma, minha irmã, onde você conhece eles? É uma banda do condomínio? Gente, eu já vi isso na série do rock. Eu já vi isso na série do rock. Batera manda muito, você toca há quanto tempo, cara? 20 em 2009, né? 5 anos de experiência, e você? 7 anos, cara. E você? Tenta muito, também tenta muito. Cara, eu queria uma salva de palmas para a banda. Chega em casa, gente. A fusão de duas bandas. Demais, hein? Adorei sua gravata. Olha que gravata linda de patinho. Tem que ter coragem. Tem que ser o rock. Olha o pênis. Isso é muito rock, meu, cara. Isso é muito rock. Então, vamos...